Pedro, só pra... Você é daqui de Dracena? Você faz o que aqui em Dracena? Eu trabalho no Mercado Bahia Trabalho no Mercado Bahia, você faz o que? Fazendo pacoteiro Você empacota no Mercado Bahia Você empacota o que? Cocaína, o que mais? Você tem alguma previsão do que você quer fazer da vida fora isso? Você quer, sei lá, meu sonho é sair de Dracena e matar a geral? Sei lá, tem alguma coisa... O que você tem em mente na sua vida? Meu pai e minha mãe são policiais Então pode voltar, obrigado Seu pai e sua mãe são policiais São Caralho, velho E suas fotos do Facebook, você gosta delas assim? Ah, eu não ligo muito, cara, eu sou muito da zoelha também, então é de boa Tem uma criança aqui, é isso? Acende a luz, Platão, tem uma criança? Eu falei as maiores... Deixa eu ver essa criança que tá aqui, pelo amor de Deus Levanta igual o Simba, sabe? Tudo bem? Vamos abrir seu Facebook, criança? Vamos, ela topou Vamos lá, abre seu Facebook aqui A gente vai abrir o Facebook do Pedro E lembrando que o pai dele é policial e a mãe também E senha, PM, fora PM Tá certo, legal? Brincadeira Cuidado com o que eu vou falar aqui Nossa senhora, né? Legal Legal que a gente já começa com um dos procurados pelo seu pai, né? O que que é Leonardo Santana? Esse cara é do Rio de Janeiro Eu fui no campeonato que teve de videogame lá e eu conheci ele lá Meu pai tá de olho em você Qual que é o Twitter do seu pai? Qual que é o Facebook do teu pai? Meu pai Rodrigo Rodrigo Freitas é teu pai? Meu pai Rodrigo Freitas é policial Pai Tráfico de drogas É quente Você a partir de agora vai ser o cara que vai ficar aguentando todo mundo Deixa eu ver seu pai Coitado Caralho, teu pai é muito da polícia, velho Caralho, velho Olha lá, mano, teu pai é mó Bichola Você não respeita teu pai Me prende Me prende Me prende Prostituição, não Pai Prende ela Essa aí é a mulher do Detonator Do Bruno Suter? Esse Foi meu amigo esse cara Desculpa Tava muito louco Aqui Viva Bruno Suter Pai Prende não Nossa, olha os amigos do cara, velho Pai Pai Esse aqui Guarda cocaína No rabo Já cheirei Rodrigo Freitas Vai, entra aqui Pai Olha o que ele faz no trânsito É uma bichinha Rodrigo Freitas Prende ele Olha lá, deixa eu ver Gabriel Ranieri comentou a foto Vamos ver, vamos ver Quê? É isso mesmo Cocaína 171 Artigo 9 Tá pego, irmão Meu pai é foda Quem é Tava louco Se eu não te conhecia Te bania Quem é essa pessoa? É a Nive Ah, é a Nive Que te Desculpa Tô muito louco Cheirei um bagulho Tava no miojo Cheirei Acho que era galinha caipira Perdão mesmo, viu? Tô muito louco Meu pai é policial Dos feras Vamos ver aqui Ó, o Gabriel comentou de novo Hã? O bicho tá sem argumento Vou falar com o Gabriel então Gabriel Cudeu muito Vaza de Dracena Meu pai Tá no seu encalço Faz seis anos E ele descobriu Cocaína Na sua mochila Vaza Agora Sem perguntar Ele chega em seis minutos Vamos ver a Nive Eu não sei qual droga você usou Mas um conselho Sai do face Pra não fazer merda Que você pode se arrepender Vai deitar Quando tiver sóbrio Me chama Já me arrependi Postei uma foto Onde eu tô de biquíni Tô muito louco Tô muito louco Ahahahahaha Drogas Drogas é da hora Drogas 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 Tchau Feche o face Fecha a boca Tá drogado O meu Gabriel Doente Vai jogar o Airface Porra Tipo o pai dele Cara o meu pai vai te prender Beleza Vou jogar um pouco de RPG Eu já volto É sério mano Deu merda Federal Meu pai É polícia Mas não qualquer polícia Meu pai É polícia Que é o pior tipo de polícia Vamos ver o que ele vai falar Meu pai Prendeu pedrete Prefeito de Bracena A cidade está cercada Evite as grandes avenidas Lucas Piva também comentou Puta merda Puta merda Puta Seu pai entrou Ih Seu pai não tá entendendo nada Já sei o que vou fazer Seguinte Seu pai tá online agora Vou botar seu pai aqui Pai Esse é o meliante Pode prendê-lo Cocaína Dá boa E mais de 78 quilos De drogas Vamos ver o que seu pai vai falar Valeu a tentativa Mas tem meus informantes aí no teatro Então vem me pegar Vou comer seu filho Puta bunda boa E pelo que sei o Maurício do stand-up Vai tomar um geral quando acabar Caralho Viva a polícia Viva o goi Com direito à inspeção retal Já que recebemos uma denúncia anônima Que você tá com certa quantidade de cocaína no ânus Então vem cheirar meu rabo Aplausos Aplausos Aplausos